Olá pessoal, tudo bem? Estou velhosa do canal Jardia que estou fazendo aqui hoje o meu almoço. O meu almoço hoje é simples, não é muqueca de peixe, nem galinha cozida, é simplesmente um purê de empim, hoje é o purê de empim, arroz branco e carne de chá, carne de sertão, chá, como é conhecido e toicinho de porco, toicinho branco. Esse toicinho aqui é vindo do interior, não é esse que se compra aqui no mercado. Então hoje o meu almoço, minha gororoba hoje é simples, 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 só para mostrar a vocês que nem sempre a gente tem comida chique, comida boa. Então, beijos do seu coração e até o próximo vídeo e até o próximo rango. Aqui como está, depois de frito maravilhoso. E acompanhando com uma saladinha de repolho, coentro, cebolinha e tomate. Um bom sábado, um bom almoço a todos e até o próximo vídeo.